Meu caro Dadá Maravilha, vamos voltar a falar de Copa do Brasil finalíssima hoje contra o Grêmio. Você já decidiu, jogando pelo Internacional, muitas vezes, muitas partidas com o Grêmio. O Grêmio primeiro era Mamon com açúcar. Era Mamon com açúcar? Mamon com açúcar. Então, como está esse Grêmio para a final, para encarar o time do Dadá, hein? Para chegar à grande decisão de hoje à noite, o Grêmio passou por três adversários. A campanha começou contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final e com o Roger na Casa Mata. Se o Roger tem alguma parcela ou não, se por acaso o Grêmio for campeão, de minha parte tem sim. De minha parte, ele tem uma parcela sim. No primeiro jogo, Bolanhos garantiu a vantagem. Na volta, derrota por 1 a 0 e classificação sofrida nos pênaltis. Nas quartas de final, o atual campeão brasileiro. Em Porto Alegre, Ramiro com este golaço e Pedro Rocha, dividindo com Jeromel, abriram 2 a 0. O Palmeiras descontou com Zé Roberto, de pênalti. Em São Paulo, Thiago Martins marcou de cabeça. Mas Everton, que deve iniciar o jogo de hoje, marcou o gol da classificação. Na semifinal, o Grêmio se deparou pela primeira vez com o Mineirão lotado. E daí, Luan marcou este golaço. E Douglas, em um rápido contra-ataque, calaram os 50 mil torcedores do Cruzeiro. Aqui em Porto Alegre, foi só segurar o 0 a 0. No dia 23 de novembro, pisou no Mineirão pela segunda vez. Mais uma vez, não tomou conhecimento do adversário. Vitória e domínio do jogo contra o Atlético Mineiro. 3 a 1 e a possibilidade de perder por até um gol de diferença logo mais, para ficar com o Penta Campeonato. Muito bem, essa é a visão gaúcha da decisão, Dadá. Não, eu estou super empolgado, porque o Atlético, com essa frase, eu acredito, isso é maravilhoso. Eu acredito! Eu acredito! Se na minha época eu tivesse esse eu acredito, eu ia arrebentar. Que palavra santa, bonita. Eu acredito. Vocês têm que acreditar em milagre, né? Porque o Grêmio está muito melhor, tocando a bola. Mas milagre, nós já temos São Vítor. Mas já deu milagre demais para vocês. Já temos São Vítor, já tem milagre. Acabou, acabou. É melhor você cantar isso que eu acredito. Já dá maravilha, então. Giacomini será o treinador com o Roger na tribuna. Será que vai ter uma radiocomunicação? Conexão, conexão. De toda forma, o Diogo já recebeu informações do técnico que vai assumir só em 2017, mas que era do Grêmio. Eu já conversei duas vezes com o Roger ao telefone. É uma conversa bem rápida. Foi no sentido... Ele me ligou no sentido de falar que conta comigo no trabalho e me falar muito sobre algumas ideias que ele tem para o trabalho do ano que vem. Importante para ele esse próximo passo na carreira, porque ele é um treinador emergente, fez um primeiro bom trabalho no Grêmio, mas que não foi coroado com títulos e ele quer coroar esse bom trabalho com títulos no Atlético. Então, estava muito feliz e, logicamente, também, entre os assuntos, comentamos sobre o jogo da final, que é um jogo também que, por mais que ele ainda não tenha iniciado o trabalho, mas reflete no trabalho para o ano que vem, porque nós ainda podemos conseguir uma vaga direta. Ou será que o time com o Renato Gaúcho é totalmente outro e o Roger não teria nada a dizer? Sempre tem, né? Uma base permanece, né? O que vocês acham? Ô, Léo, o time com o Roger tinha uma defesa mais fraca que a com o Renato Gaúcho. Ele aproveitou muitas coisas boas que o Roger deixou. O toque de bola. E acertou. Acertou. Colocou o argentino do lado do Pedro Genomel, acertou a defesa do Grêmio. E deu motivação, né? E principalmente isso, estou vendo. Principalmente, ele sabe gerir pessoas e isso deu aquela incentiva ao Grêmio. O Grêmio tem jogado muito bem. Muito bem. Vai ser muito difícil para o time do Dadá, o time de Esfaziano. Bom, vamos ouvir os jogadores nesse momento de decisão que precisa de resultados, né? O Rafael de segurar e o prato de fazer. Tem que ser agressivo com inteligência. Esse é o jogo que nós temos que fazer, até porque não podemos tomar um gol. Se a gente leva um gol lá no começo do jogo, fica muito mais difícil. A gente sabe que é difícil hoje fazer dois gols no Grêmio. Só que temos que fazer um jogo muito inteligente, ser agressivo na hora que tem que ser. Saber que vai ter hora que o Grêmio vai empurrar a gente para trás, porque estão jogando em casa. E é um clássico. Então, vai ser muito inteligente nessas horas. Para primeiro fazer um gol, depois pensar no outro. Eu espero sempre, a gente pode jogar bem, pode jogar mal, mas tenta sempre ganhar, dar todo um campo. E acho que chegamos até uma final por isso. Porque a gente sempre brigou, sempre acreditou. Então, acho que a torcida pode esperar que o Galo entre, como falam aqui, com a sangue no olho para poder vir ao jogo. Pois bem, depois dos jogadores, chegou a vez da bancada. Mas eu tenho certeza que Serginho e Torledo vão dar esse apoio que você está esperando. Eu acho que sem dúvida. Chegou a hora. A gente não esquece. Quer apoiar os amigos, os clubes do estado. E outra coisa, vem melhorando. Vem melhorando, gradativamente. Dia a dia. Por isso, Grêmio 2, time de Vespasiano 1. Grêmio 2, time de Vespasiano 1. Melhorou, melhorou. É, eu acho que vai ser o resultado de um amigo meu. Ele me falou nesse programa, que eu não vou citar o nome dele, não. 4x1 para o Grêmio. 4x1 para o Grêmio. Bom, eu só queria dizer uma coisa. O Grêmio usou da velocidade contra o Atlético. E fizeram o gol. Agora o Galo vai usar da velocidade, porque a defesa do Grêmio é pesada. Tem dois trens lá parados. Se jogar na frente, é gol. Está ouvindo, Prato? Prato, está me ouvindo? Quem tem velocidade? Parado, seu time. Está mera, está mera rápido. Não. 3x0. É 2x0. Aí, põe o som aí para o Dada. O Frank Sinatra, põe o Frank Sinatra aí para mim. 3x0, Frank Sinatra. Põe aí, Frank Sinatra. Pronto. Aqui, ó, Frank Sinatra. Eles ganham de vocês na velocidade. Você vai ganhar na lentidão. Não, na velocidade. Vamos voltar a falar da final. Dada Maravilha, ontem você falou que rezou para todos os santos. Exatamente. Meia-noite. É meia-noite. E hoje, por isso, você está mais calmo. Estou tranquilo, porque eu conversei com Deus e estou tranquilo. Mas como é que você fez? Você dorme 8h30. Você pôs o despertador para rezar meia-noite? O despertador. Legal. Só o Dada mesmo. E vamos ouvir o Robinho em tempos de decisão. Olha, o que a gente vai tentar, né? Mostrar algo diferente e, primeiro, procurar fazer um grande jogo, né? Não pensar na vantagem que o Grêmio tem. Pensar em jogar bola, em jogar bem. Acho que a gente jogando bem, a gente vai estar mais próximo da vitória. Então, para que isso aconteça, temos que ter a organização que não tivemos no primeiro jogo. A gente sabe que é difícil, mas nós jogadores acreditamos muito, né? Acreditamos porque jogamos num time que é grande, sabemos a qualidade do nosso elenco e também pelas viradas que já teve históricas do Atlético. Então, acho que futebol ou nada é impossível. A gente sabe que vai ser difícil, mas temos capacidade de ir lá e voltar campeão. Olha, procurar jogar pelos familiares também, né? A gente se vê muito na situação deles. A gente viaja o ano inteiro, pega a via o ano inteiro. Então, acho que procurar fazer um jogo com alegria, né? Apesar de ser difícil, né? Mas acho que a gente vai procurar jogar com alegria para eles também. Tá aí, meu caro Dada, fazer diferente do primeiro jogo, o que significa isso? Não errar como errou no primeiro jogo, né? Não jogar em linha, não esperar o toque de bola do Grêmio, que é muito bom, e eles ali enervam os jogadores do Atlético, a procura de cartão amarelo. Eles estão pensando que o Dada é bobo, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo, eu estou de olho em vocês, ô grande. E o Dada, você não engana não. Então, o galo tem que botar toque, o galo tem toque de bola. E com fibra, chegar primeiro, antecipar. Falta antecipação no time do Atlético. Isso deixa o Dada horrorizado. Horrorizado.